Baile mais quentes da cidade 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 Desobê, desobê, desobediente Desobê, desobê, desobediente Baile mais quentes da cidade Baile mais quentes da cidade Desobê, desobê, desobediente Desobê, desobê, desobediente Baile mais quentes da cidade Tá rolando papo torto eu ouvi dizer Conforto de sofá faz amadurecer Sei lá, vai ver, parceira se não dá Quem só fala de dinheiro não frequenta nosso bar Humildade, respeito, respeito e humildade Só os apaixonados enxergam as luzes da cidade Não adianta amarra nem excesso de vaidade Quem enxerga no talento sempre fica à vontade Tô nas ruas, tô em festa, eu me jogo no feitiço A melhor maquiagem é o sorriso Voando eu sou no orquestra e esqueci do compromisso Conheci uma menina que tirou o meu juízo E ela dança só no Jorge, mas não é uma burguesinha Tão independente, tranquilona ali sozinha Tu falou que era o cara e olha a cara que ela fez Ela deposta no Roberto, pois não há aqui que tem reis Eu faço elogio aos desobedientes Perdidos pela noite festejando com a gente Anuncio um brinde, a vida mais a D&T As meninas mais bonitas Desobedientes, eu faço elogio aos desobedientes Perdidos pela noite festejando com a gente Anuncio um brinde, a vida mais a D&T As meninas mais bonitas Não nasci pra escritório nem pra trabalhar Joguei fora a gravata que exigia e sufocar A ideia desacata, vai na lata e faz tremer Gata na manga, tá na área, mal do carro e MG Poesia e liberdade, faça o que quiser Preto, branco, amarelo, seja homem ou mulher Não adianta a batida se você não se expressa Gosto da bebida é o gosto da confiança Do João até o Pedro, da Maria até Camila Copos de Coca-Cola em granate numa fila Tem gente que desfila, eu gosto é de folia A menina mais bonita tá vestida de alegria Ela desce até o chão com a roupa que ela quer Não precisa de um espelho pra saber quem ela é Você fica de joelho, mas não consegue nada Ela encrenta a sua moral, pois não acredita em papas É, 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 que eu vou ficar Eu faço um elogio aos desobedientes Perdidos pela noite festejando com a gente Anuncio um brinde, a vida mais a D&T As meninas mais bonitas Desobedientes Eu faço um elogio aos desobedientes Perdidos pela noite festejando com a gente Anuncio um brinde, a vida mais a D&T As meninas mais bonitas Eu faço um elogio aos desobedientes Perdidos pela noite festejando com a gente Anuncio um brinde, a vida mais a D&T As meninas mais bonitas desobedientes Eu faço um elogio aos desobedientes Perdidos pela noite festejando com a gente Anuncio um brinde, a vida mais a D&T A juventude mais bonita desobediente Eu faço um elogio aos desobedientes 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 Eu faço um elogio aos desobedientes